A CIDADE NO BRASIL Jesus vai sair do barco com um tanto de multidão Pensa ele, triste porque João Batista havia morrido E agora ele vai olhar para aquele tanto de povo E vai ter compaixão dele que vai curar os doentes Doente, todo doente está fraco E todo leproso A sociedade não respeita quem é leproso A sociedade não respeita quem é certo A sociedade não respeita quem é ansioso A sociedade não respeita quem passa por luta A sociedade não respeita de jeito nenhum Só que para aquela pessoa que estava doente Aquela multidão, aquele tanto de pessoa Ele teve uma atitude Qual a atitude era? Ele saiu da cidade Para Jesus curar E eu te dizer para alguém Para você ser curado da sua ansiedade Da sua depressão Da sua aflição Tenha uma atitude Saia da cidade E vai até Jesus Porque ele pode te curar Eu quero te dizer Se você entrou aqui Saiu da cidade para olhar eu Você não vai receber nada Mas se você saiu da cidade Para ser curado nessa ansiedade Jesus está aqui Para curar o seu problema Ele está aqui Para curar a sua aflição Ele está aqui Para curar a sua luta Tem gente Que está na cidade Mas explica a mesma coisa Porque ele não saiu Com o objetivo Mas quem sai com o objetivo De ser curado Recebe a cura Deus está dizendo Hoje você tem uma atitude Saiu da sua casa E vem até aqui Então se entrou paralítico Vai sair curado Se entrou nefroso Vai sair curado Mas tem uma atitude O nefroso Ele teve a atitude De ajoelhar O cego Ele teve uma atitude De gritar E essa multidão Teve a atitude De sair Eu vou profetizar Ou você vai ajoelhar Ou você vai sair da cidade Ou você vai gritar Mas alguma coisa Você vai fazer Porque ficar da mesma forma Que você está É difícil Ficar da mesma maneira Que você está É difícil Então você dizendo Eu quero te curar Mas você tem que ter Uma atitude Meu Deus Jesus Ele quer te curar Mas você tem que ter Uma atitude Então Quer que Jesus te cura Tenha uma atitude Ajoelha Grita Faz a última coisa Mas ficar do mesmo jeito Você está Parado Vai tentar nada Vai continuar a mesma coisa Então tenha uma atitude Para receber a cura Tendo que ter uma atitude E Vai ficar tarde O discípulo Vai falar Manda Essa multidão Embora Para que possamos Comprar comida E quando ele fala Jesus Jesus Ele vai falar Para Felipe Felipe Para onde Compraremos Pães E Jesus já sabia O que iria fazer Ele sabia Que Felipe Ia Responder Que não tem o suficiente Mas ele fez isso Para colocar Felipe Em prova As vezes Jesus Ele vai te colocar Em prova Mas ele já tem em mente O que ele vai fazer Lá na frente Não vai te servir As vezes Jesus vai te colocar Na prova Ele vai colocar Você numa circunstância Que você vai falar Não dá Mas ele já tem em mente O que ele ia fazer Deus vai te colocar Em alguma situação Tem algumas provas Mas ele já sabe em mente O que ele vai fazer E Pedro vai chegar E vai falar Seu rapaz Com cinco pães E dois beijos Mas o menino Ele vai chegar E vai entregar Na mão de Jesus De Nazaré O negroso Ajoelha A Jesus de Nazaré O servo Grita Filho de Davi Tende misericórdia de mim E O rapaz Entrega na mão De Jesus de Nazaré Mas sabe qual é o problema Dessa geração? Entrega quem não pode Resolver o problema Entrega quem não pode Ajudar ele Fala Com quem não pode Ajudar ele Fala Com quem Não pode Ajudar E Deus está dizendo Para alguém Entrega para ele Mostra para ele Se você Está homem Homem Não dá nada Mas se você falar Jesus de Nazaré Eu entrego A minha depressão A ti Imediatamente Ele tem poder De pegar E quebrar a depressão E mandar embora Na hora Se você entregar Todo o seu problema Para ele Existe um angústico Que fala Noite Estraçoeira Se a cruz Cristo estará contigo Aí fala Entrega o seu problema Para ele Mas tem muita gente Que não entrega O problema Para ele Mas tanto Dizendo para ele Ainda que o dia Seja Deus doeu Entrega para mim Por quê? Porque eu posso Resolver O seu problema Mulher não resolve O seu problema Homem não resolve O seu problema Ninguém Dessa terra Pode resolver Mas se você Entregar para ele Ele pode resolver O seu problema E Deus está dizendo Entrega para mim Porque é Quando você Entregar para mim Que vai acontecer A multiplicação Da sua vida É quando você Entregar para mim Que eu vou fazer O milagre no meio Aonde tem pouco E os discípulos Falam Manda embora Só que Jesus Não queria Que eles fossem embora Quando a sociedade Mandava-os embora Dizem Eu não quero você Jesus Ele não vai Mandar-os embora Ele vai se deixar No meio E ainda vai Te alimentar Para provar Que quem manda Ele não é discípulo Para provar Que quem manda Ele não é pessoa É por isso Que tem pessoa Que manda você Embora pelas costas Mas mesmo assim Você está no meio Enquanto ele vai falando Jesus vai te alimentando Enquanto ele vai falando Jesus vai te alimentando Deus está dizendo Homem estou te mandando embora Mas eles mandam E eu vou te alimentando E eles mandam E eu vou te dando pregação E eles mandam Eu vou te dando busca Enquanto ele está Sempre mandando embora Jesus não vai te mandar Embora O pastor de verdade Ele não deixa As suas ovelhas Eu quero te dizer Que alguém pode estar falando Ovelha é perdida Mas Jesus chegou aqui Para dizer Eu sou seu pastor Eu sou seu pastor Jesus Olha para o céu E dá a graça Cinco pães e dois peixes Primeiro Jesus mandou Eles se assentar E eles vão obedecer A obediência gera bênção E a desobediência Gera maldição Então quando eles obedecem Enquanto você obedecer Vai acontecer a multiplicação De cinco pães e dois peixes Enquanto você obedecer Que a sua casa Vai começar a prosperar Enquanto você obedecer Se eles desobedecer Jesus vai mandar eles Se assentar E todos vão se assentar Jesus vai olhar para o céu E vai dar graça Ele agradece pelo povo Às vezes Você vai ter que agradecer Pelo povo que você tem Porque quando você agradecer O milagre vai acontecer Lembra lá atrás Que eu falei Bem-aventurado E humilde Ele disse isso Mas ele foi humilde Por quê? Ele podia muito bem chegar Na hora E ia multiplicar Lá e a pães e dois peixes Mas ele agradeceu Porque ele deixou Uma missão para você Agradeça Pelos povos Porque é pelo povo Que ele vai fazer O milagre da multiplicação De cinco pães e dois peixes Então eu tenho que sapar Agradeço por esse sapar Eu tenho uma calça Agradeço por essa calça Eu tenho uma roupa Agradeço por esse uma roupa Minha geladeira está vazia Agradece Porque se você agradece Porque ele fala Já que ela está com o povo Satanás fica mais confundida ainda Ele fala A mulher tem pouco Mas agradece Como é isso? Aí Jesus fala Já que ela agradeceu É agora que eu vou entrar É agora que eu vou abençoar É agora que eu vou fazer Então A lição Ajoelhar Agradecer Gritar Mas tem que fazer Alguma coisa Para Jesus E Todos os comeiros Todos os caras Satisfeitos Às vezes Deus vai deixar Com o veterano Por causa de um Mas às vezes Todos os caras Satisfeitos Hoje Não vai ser um Mas eles vão sair Satisfeitos Com a palavra Que Jesus está liberando Aleluia E agora Jesus vai Jesus vai despedir Aquela multidão E vai pedir O discípulo Para entrar Para o barco Quando Jesus Quando o discípulo Entrar Para o barco Eles vão obedecer E Jesus Ele vai subir A noite Sozinho Para orar Mas quando usa A expressão Sozinho Solitário Isolado E Todo homem Toda mulher Não quer ficar Sozinho Não quer ficar Solitário Não quer ficar Sem entender Todo ser humano Quer andar de dois Porque se um cair O outro levanta Todo ser humano Quer andar Com um amigo Ou todo ser humano Quer Futuralmente casar Só que Jesus vai subir A noite Sozinho Para orar Isolado Quando é sozinho Quando as pessoas Ficam sozinhas As pessoas Não ficam muito felizes Mas Jesus Está subindo Sozinho Para orar Orar É conversar Com Deus Salão 1 vai falar Acerto do tempo Ele vai falar Há tempo para chorar Há tempo para rir Há tempo para abraçar E há tempo para afastar E quando ele fala Acerto do tempo Já terá sempre O novo testamento O tempo da multiplicação Mas o tempo Quando ele subir Parou muito Sozinho Para orar Mas olha o que eu acho interessante É ele estava subindo Sozinho Para falar Com Deus Eu vou repetir Isso aqui Ele estava sozinho Mas ele estava Falando com Deus Há momentos na sua vida Que Pedro não vai estar Do seu lado Mas tem o propósito De Deus Há momentos na sua vida Que Tiago não vai estar Do seu lado Há momentos na sua vida Que você vai ficar Sozinho Mas fica sozinho Mas fica orando Fica sozinho Mas fica pregando Fica sozinho Mas faça a obra de Deus Nem sempre estar sozinho É ruim Porque ele foi para o monte Para orar É sozinho Que Deus vai te dar pregação A cor não deu para ler É sozinho Que Deus vai te dar mensagem A cor não deu para ler É sozinho Então se você está sozinho Aguenta um pouquinho Sabe por quê? Ele estava sozinho Mas depois ele anda o quê? Em cima do mar Em cima do problema É sozinho Que você vai ter experiência De andar em cima da depressão Andar em cima da angústia Esse tempo que você está sozinho Vai ler na Bíblia Vai funcionando Vai orando Porque ele vai te enxergar De enxergar Sendo a verdade Que o discípulo Não reconhece ele Eu vou profetizar Nesse tempo que você está sozinho Jesus vai te dar poder Que o discípulo Não vai te reconhecer Meu Deus Então ameta Porque esse tempo Que você está sozinho Ele está te ajudando Aleluia E O discípulo fala É um fantasma Jesus fala assim Sou eu Sou eu o quê? Que manda nessa água Sou eu Que manda nessa tempestade Sou eu Que manda nessa luta Sou eu Que manda nessa aprovação Mas quando eu falo Da segunda tempestade Eu lembro da A primeira tempestade A primeira tempestade Jesus entra para o barco E Pedro está lá Jesus entra Quando Jesus entra Jesus vai dormir Travesseiro Descansa Descansando Do nada De repente Acontece uma tempestade As águas Ficam agitadas E Quando as águas Ficam agitadas Esse que comeram E vai até Jesus E fala Salva-nos aqui Nós vamos morrer Jesus Imediatamente Ele levanta E fala Homem de pequenas pés Ele levanta E fala Acalma o velho Acalma a tempestade Imediatamente A tempestade Deixou E Depois ele fala Para o discípulo Homem de pequenas pés Primeiro Jesus não vai falar Com a depressão Primeiro Jesus não vai falar Com a ansiedade Primeiro Jesus vai falar Com a ansiedade Ele vai falar Acalma a ansiedade E quando ele falar Até a ansiedade Tem que obedecer Quando ele falar Acalma a depressão Até a depressão Tem que obedecer Quando ele fala Acalma a angústia Imediatamente Primeiro ele vai falar Depois ele vai falar Para você Homem de pequena fé Mulher de pequena fé Deus está dizendo Para alguém Primeiro Deus não fala Com o Jonas Fala com o peixe Vomita Vomita Jonas Depois que ele fala Imediatamente E veio a palavra A Jonas Deus hoje Ele vai dizer Para alguém Agora que ele mandou Vomitar a depressão Agora que ele acalmou tudo Ele fala para você Homem de pequena fé Ou fala E veio a palavra Você Prega contra a ansiedade Deus vai acalmar Essa tempestade Deus vai acalmar Esse vento E nessa tempestade Jesus estava E na segunda Ele demorou Mas por mais que ele demorou Ainda ele estava O Deus que te ajudou ontem É o Deus que te ajudou hoje O Deus que te ajudou hoje É o Deus que vai te ajudar amanhã Deus está dizendo Eu te ajudei tanto Eu te ajudei tanto Vai parar por quê Vai desistir por quê Deus te ajudou ontem E a aprovação de ontem Foi difícil Eu te ajudei Deus te ajudou tanto Essa tempestade Não vem para te matar Mas essa tempestade Vem para servir De experiência E Pedro Ele estava na primeira E estava na segunda Pedro Ele começa a afundar Mas ele grita Senhor Salva-me aqui Jesus Imediatamente Jesus pega ele Levanta ele E fala Homem de pequena fé Sabe quando Pedro Estava dizendo O discípulo estava abandonando Pedro disse Para que iremos Se só o Senhor De palavra de vida eterna Sabe o que ele estava dizendo Quando eu estava na pesca Pescando O mestre chegou E disse Vai aonde A ságua De mais toda Eu fui lá E lancei E deu certo Sabe quando ele estava dizendo Para que iremos Quando a minha sogra Deu algum febre Ele foi lá E a febre deixou Sabe o que ele estava dizendo Para que iremos Ele multiplicou Cinco poes Dois peixes E na primeira Tipestade Ele me ajudou Sabe o que ele estava dizendo Deus me ajudou Tanto Para que iremos Se só o Senhor De palavra de vida eterna Mas o mesmo Pedro Que disse isso Jesus disse Antes do garoto Você me negará Você me negará Três vezes E Jesus É açoitado É chicoteado É apedrejado Coloca uma coroa De espinho nele Ele morre Mas ao terceiro dia Ele ressuscita E quando ele ressuscita Aonde ele vai? Ele vai lá em Pedro E fala Pedro Você me ama E Pedro fala Eu te amo E quando ele fala Pedro Você me ama Eu te amo Jesus te amou Três vezes Quando ele fala Três vezes Eu lembro o que? Ele negou Três vezes Mas Jesus te amou Ele não importa Se você me negou O que importa É que você me ama Talvez você até negou Mas hoje Deus Está chegando para você E está dizendo Você me ama Aleluia Aleluia Ele disse Para que iremos Só se eu tem palavra Ele me detém Mas ele disse isso Mas ele negou Mas depois Jesus foi até lá mesmo O amor de Deus Foi tão grande Que Jesus foi lá Mas Jesus é lá E Pedro Ele vai ser um homem Que vai falar Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas levanta e anda Quando vem o mágico Ele corrige o mágico Não fazer A obra do Deus do dinheiro Então ele negou Mas eu vou dar um tema aqui Qual o tema é? Não importa Como você começa Mas é como você começa Glória a Deus Não importa Como você começa Mas é como você termina Começou negando Começou fumando droga Começou falando mal de jogo Mas vai terminar Vai terminar ser um dos maiores apontos Vai terminar ser uma das maiores pregadoras Vai terminar ser uma das maiores cantoras Não importa como você começa Não importa como você começa Mas é como você termina Não importa se você começou a primeira mensagem ruim O que importa é que você vai terminar a vez Não importa como você começa Mas como você termina E aqui eu agradeço a oportunidade E aqui eu agradeço a oportunidade Não importa como você começa Se só entre a palavra de vida é interna Então eu te agradeço Não importa como você começa Mas como você termina Eu agradeço a." Aplausos Que os teus olhos meditassem Tudo que foi dito aqui nesta noite Tudo que Deus falou aqui nesta noite Tudo que Deus falou com você aqui nesta noite Esse jovem Como diz, né, esse menino Falou que nós não iríamos mais esquecer desse culto E profetizou antes de começar a pregar Vocês não vão esquecer mais deste culto Queridos Quando eu chamei ele, eu não falei em tema de culto Não falei nada, só falei com ele que eu vou Depois eu mandei a mensagem pra ele Eu falei, querido, Deus que está bom no coração vai ser o último culto O último culto Ele falou, pastor, Deus já falou comigo Hoje é o último culto O último culto Eu queria baixar as portas Isso é o último culto Mas pastor, como o último culto O último culto que nós vamos andar Como nós estamos atuando no coelho Chega disso Chega de a gente parar Ele pegou Falar que vai e não vai Volta pra trás Mas eu sou Eu não sou Eu volto pra trás Esse tem que ser o último culto Da forma que você andava O último culto Porque Jesus tem um propósito Nas nossas vidas E ele disse aqui Pedro, agora você vai ser pescador de alma Deus quer te usar Pra ganhar pessoas Mas como que Deus vai te usar? Se ainda ele precisa toda hora No caminho Te ensinar o caminho Deus nos escolheu Pra viver O propósito Deus quer desatar o céu Sobre nós Deus quer derramar Coisas grandes sobre nós Mas enquanto a gente Vem preocupado com a terra A gente não vai conseguir Atrair o céu Eu queria chamar aqui a frente A Bela A Júlia A Denise A Maria O Felipe O Senhor Adão Eu quero que vocês Ajoelhem aqui a frente O Deus A Maria Ajoelhem Diante de saudade A Ajo A Raimel e a Kaila O Samuel e a Lapinha Eu queria que vocês Estão estendendo essas mãos Por cá Vocês passaram por o mesmo O avivamento Meus ministros Pois o tema do culto O avivamento O lindo aqui O avivamento E os cultos pegou fogo Quinta-feira pegou fogo Domingo pegou fogo Daquele sapo pra cá Vem pegando fogo Os cultos Todo mundo avivado Todo mundo feliz Todo mundo renovado E nós entramos Esse mês Deus deixa o avivamento Lá no dia não Aí o Senhor Pôs no coração Nesse jovem Paulista de jovem Seja forte E corajoso Quando Deus avisa Porque alguém vem Quando Deus avisa Porque alguém vem Vem cá cá Joelho aqui Ele vem Seja forte E corajoso E na terça-feira Estava fazendo janta Na minha casa E aí eu falei Eu vou pra cela Vou parar tudo aqui Esse janta correndo Larguei lá as coisas O Davi E assim dormiu A Pamela E a gente Atravnação Levou pra cela E eu descer Das escadas Da minha casa Eu descer Das escadas Da minha casa Espírito de Deus Para a dor Do meu coração Mandando um grupo Mas pela emoção Mas pela emoção Mas terem cuidado Não é hora de tomar decisão É hora de ficar vigilante Pode perguntar Todos eles Que estão aqui Mesmo os que ainda Não são da liderança Mas entraram No mundo dos ministérios Pode perguntar Quem aqui Que não passou Alguma coisa De terça-feira Pra cá Pode perguntar Quem aqui Não passou Alguma coisa De terça-feira Pra cá Que não quis Largar tudo E abandonar Quem está aqui Que não quis Abandonar Desistir Quem aqui Essa semana Falou Não aguento É muita luta É muita prova Eu oro E as coisas pioram Eu clamo E as coisas pioram Eu busco E as coisas pioram Eu dizimo E parece que A prosperidade não chega Eu oro E meus filhos pioram A mulher piora O marido piora Eu busco E as coisas Não dá um jeito Vem cá Vocês são escolhidos De Deus Vocês são homens e mulheres Escolhidos Pelo Senhor É Deus Que escolheu vocês Não foi eu Pastor Alexandre Que escolhi vocês Não Eu amo vocês demais Mas não foi eu Que escolhi vocês Foi o próprio Deus Que escolheu vocês Quarta-feira Essa mulher Foi ousada Por Deus Dentro da casa dela Eu fui lá Pra abençoar Ela era Que abençoou Essa mulher Orou por mim Quarta-feira Porque Deus já sabia Que o negócio ia ser feio E essa mulher Profetizou Sobre a minha vida E Deus sabia Que ia apertar E o homem Moisés Eu estava esvelhado Na ponta da igreja Lá fora Moisés Coisa a mão E ele falou assim Segura Pastor Que vai apertar Mas é porque Deus vai fazer De Deus vai gerar A aula Que vocês estão pedindo Então a polícia Perdoa Nós tivemos Pernas Nessa semana Deu gente Que perdoa Família Deu gente Que perdoa Mas Ele pregou Deus Deus estava lá Na enfermidade Da sogra Deus estava lá Na frustração Que não tinha Pescado Nada Vocês acham Que ele não está Aqui na recomeço? Vocês acham Que Deus não está Vendo o que nós Estamos passando? Se preparem Meus filhos Se preparem Que Deus vai fazer Na nossa vida Eu me coloco Dia de dia Senhor Nesta noite Pai Toda essa Família Senhor Da glória No teu altar Pai Toda Senhor Cada coração Nesta noite Oh Deus Que possa Senhor Da glória Eu desejei A tua palavra Que foi Administrada Nesta noite Oh Pai Ótimo Pregador Chegar Aqui Senhor O Senhor Já estava Esperando Por ele Meu Pai Oh glória Deus Aleluia Senhor Toda Senhor Da glória Até o fim Meu Pai Do teu Ocado Pai Ah Senhor Como o Senhor Eu tenho que estar lá Deste dia Com ele Meu Pai Oh Senhor Que a luta É a mim Senhor Que a luta É a glória Que a glória Que a glória Aquele Que perseverar Senhor Com teu Filho Meu Pai Que o Senhor Passa com o Amor Usando ele Meu Pai Tomando as Tua Ovelha Senhor Que o Ocá Na Moldeia Senhor Ah Senhor Se ele não Entendeu Aquele dia O ministério Senhor O Senhor Falou com ele Naquele Hotel Pouco Senhor Que o Senhor Virei um milhão Diante de ti Senhor Da glória Senhor Que o Senhor Dá uma Tua Pé Senhor Que está aqui Senhor Prostado Diante de ti No teu altar O Pai O glória Deus Aleluia Toca Senhor Na glória Em cada Coração Deste Dois E que foi Administrado Senhor Desde que Domei O Senhor Usou Seu Filho Pastor Senhor Da glória Ah Senhor Que ele Passa Com o Univíduo Para correr Senhor Da glória Que ele Não tem Poder Para tirar Teus Filhos Senhor Da casa Do Senhor Porque Amém Amém